Bombeiros voluntários de São José do Ouro atenderam uma ocorrência de incêndio em Resteva de Lavoura de Trigo na manhã desta terça-feira, na localidade de Linha Machado, no interior do município. Os bombeiros deslocaram o caminhão e a viatura Leve Ranger de combate a incêndio. As equipes tiveram o apoio da Prefeitura Municipal com a patroa que estava perto do local. As causas do incêndio são desconhecidas.